Você, você, você é paulista. Eu sou paulista. Mas gosta muito do Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio de Janeiro. Então a gente pode te chamar de paurioca? Pode. O que mais que você curte no Rio de Janeiro? Que você chegou hoje aqui, eu fiquei sabendo que você veio ontem. Eu vim ontem, eu vim. Pra poder aproveitar bastante. Aproveitei a praia, e aí, mano? Pode continuar, pode continuar. Olha só. É, já tem aqui. O que é isso? Não, isso aqui é uma cervejinha que eu venho trazendo prazer, biricutico, tá? Prazer, biricutico. Eu que faço a serviência aí, entendeu? Se você precisar de alguma coisa, é só trocar isso aqui que tá vazia. Que ele gosta muito? Ah, então tá bom. Vou botar a cerveja na camisinha. A gente tem que servir, mas tá boa. Ah, isso é pra você, tá bom. Não, não, é pra você. Pra mim? Você deu um gole? Ah, não. Isso aqui é controle de qualidade só. Tá bom. Você vai querer, você bebe, não bebe, como é que é? Cara, eu bebo bastante até, né, mano? Mas hoje eu não tô bebendo, eu tô meio restritivo. Ah, não faça isso. Não tô comendo um monte de coisa, não tô comendo massa, não tô comendo hambúrguer, não tô comendo minha esposa, não tô comendo um monte de coisa. É embaçado, cara. Mas é promessa? Tô meio... É promessa. Promessa. Tô cuidando da saúde. Então isso aqui eu vou levar. Você quer beber alguma coisa? O que que você quer? Uma água, um chá, uma água de coco. Pode deixar que eu vou lá pegar, viu, Fábio Cotó? Fábio Cotó e Rabinha, tudo a mesma coisa. E assim, o que que você mais curte no Rio de Janeiro, né? Cerveja gelada, pagode no trem, mas o que... Praia que eu sei que você gosta, mas o que que mais gosta? Eu adoro a praia, eu gosto das ondas do Rio de Janeiro, eu gosto do carioca, eu gosto. Apesar de às vezes ser um pouco folgado, mas eu gosto. Tem carioca? Você sabe que um dos meus melhores amigos aqui do Rio, eu conheci porque eu tava tomando um sol no hotel, assim, que eu tava, né? Então eu vim, acho que eu nem fazia show na época, eu tava passando férias aqui, né? De repente, cara, olhei pra cima, eu só vi um catarro caindo na minha testa. Aí um cara do décimo manda, Pô, irmão, desculpa! Falei, vai pra p*** aqui. Aí o cara desceu pra se desculpar, a gente fez amizade. E você gosta de frequentar boteco, barzinho? Olha, eu gosto. Outro é mais natureba. Eu estou natureba, por causa que eu tô num bagulho de emagrecimento, assim, mas eu sou do boteco. Eu sou daqueles botecos sujos mesmo. Então, tu segurou a onda no balanga-beixo ali, né? Qualquer coisa que você tá comendo, a tua alimentação já ficou mais selecionada. Tem um tradutor pra eu saber o que é o balanga-beiço? Balanga-beiço, comida... O balanga-beiço é um rebola-queixo, pô. Ah, agora melhorou. Esse dia eu tava em casa, esse dia eu tava em casa, você é um camarada também, que você é bastante caseiro, né? Você gosta de ficar com a tua família. Eu tava em casa, eu tava vendo televisão. Aí ele tava assim, aí a nega Ju tava na cozinha, eu falei, ô, nega, traz um pãozinho de queijo aí pra mim, antes que comece. Aí ela trouxe o pãozinho de queijo, colocou ali, fiquei vendo o jogo, tava dando o jogo. Aí eu falei, nega, traz aí um cafezinho pra mim, antes que comece. Aí ela veio, colocou o cafezinho. Quando ela chegou, ela falou, nega, traz mais pão de queijo, antes que comece. Ela trouxe, botou o pão de queijo, quando ela chegou, ela falou, traz outro cafezinho antes que comece. Aí ela veio, falou, Paulinho Gogó, sou tua empregada não, fiquei enchendo o saco, toda hora pedindo pra eu trazer pão de queijo. Aí eu falei, aí, tá vendo, já começou. É boa. É boa. Eu tô com um show novo, Viajando o Brasil. Só e bem acompanhado é o nome do meu show, certo? Só porque sozinho no palco, mas sempre muito bem acompanhado da plateia. E você também, que tá com um show. Eu também tô com um show novo. Meu show se chama Ladeira Abaixo. Representa a minha vida.